Oportunidade muito boa, né? Eu que sou paulista, né? Já conheço bem o campeonato, já disputei várias vezes. E sobre a negação foi um pouco difícil mesmo, porque a gente estava em campeonato lá também, acabou no dia 15. E aí fui informado do interesse, né? E fiquei muito satisfeito porque é um lugar onde eu já conheço, né? Já vim jogar contra, sei da força que tem, né? Principalmente no campeonato paulista. E sabia do que podia ser bom pra mim também. E fico feliz de estar aqui. Wellington, boa tarde. Você encara essa chance agora no Botafogo. Uma nova oportunidade pra você aí, quem sabe, no segundo semestre, se contar novamente igual você foi no Flamengo, no Joinville, no empatinho onde você passou? Isso. Você citou empatinho, né? Foi uma das oportunidades que eu tive. Eu sempre tinha jogado em São Paulo. E aí fui jogar um campeonato diferente, né? Como é o mineiro. E dali pra frente me ajudou bastante, né? Me empenhei bastante e consegui um objetivo que é ir pra time grande, que acho que todo jogador quer. E aqui no Paulo Estão, acho que é uma oportunidade maior ainda. A visibilidade é bem maior. Ainda mais no ano de Copa do Mundo, né? Onde os olhos vão estar todos pra cá. Eu espero poder fazer um bom trabalho aqui e poder ser reconhecido novamente. Vai ser especial, né? Foi um momento difícil da minha carreira. Onde eu tinha jogado muitos anos no Noroeste. E acabei saindo, vim pra uma copinha, né? E às vezes acho que não fui muito bem valorizado por ser novo também. Então, fiquei um pouco chateado com isso. Então, acho que pra mim no Clássico vai ser muito especial. O treinador até me apoiou, na época acho que era o Márcio Fernandes. Que tava até... sou grato a ele também. Mas algumas pessoas que querem me ouvir na diretoria não confiou no meu trabalho. Acabei indo embora antes do término do campeonato. Mas isso aí já é passado e agora eu foco agora aqui no Botafogo. Não, ele tá acertado, né? Só falta assinar aí. Mas eu dei minha palavra, minha palavra é o que vale. Sobre eles falaram muito bem, né? Até o França na brincadeira falou que vontade que eu tinha de voltar pra lá também. Porque aqui ele foi muito feliz e falou que eu tinha tudo pra dar certo aqui também. Tanto ele como o Recife. Então, espero que ele dê certo também. Pô, Elton, vai ser um campeonato um pouco mais curto, essa nova fórmula de Paulistão. Você já escutou pela Ponte Preto. Como é que você tá vendo essa nova fórmula de disputa? E outra pergunta, como é que tá seu nível físico? Como é que você chega no Botafogo? Até porque já vem uma preparação bem tensa até aqui no Wagner Lopes, que preza muito isso. Como é que tá você fisicamente? É, eu fiquei parado, né? Não muito tempo, porque a gente teve campeonato até dia 15, né? E as férias foram bem poucas. Então, isso ajudou também a não perder a condição física, né? Sou um jogador que às vezes demora um pouco, mas eu tô vendo aqui com calor aqui, você perde peso rapidinho. Então, isso vai ajudar também. E espero poder estar atuando o mais rápido possível. Eu tava lá no Rio de Janeiro, sabendo da oportunidade de poder estar aqui, eu fui acompanhando tantos amistosos aí que tava tendo. E eu vi que eles pediam um meia, né? Respeitando, claro, a quem tá aí. Mas, pra mim, acho que vai ser importante essa responsabilidade, né? Eu tô voltando a São Paulo novamente, onde é um lugar que eu sinto a vontade de jogar. Então, espero que eu possa retribuir pra eles também essa felicidade. Ué, tu só vai falar do campeonato, dessa nova forma de disputa. Ah, é, desculpa, não. Acho que é bastante dificuldade, né? A gente sabe que aqui no Campeonato Paulista, eles puxam bastante pro time grande. Dessa forma não foi diferente. A gente, além de vencer o jogo, vai ter que ter que torcer também pra que ganhe dos nossos times a nossa chave. Então, mas acho que a gente tem que começar bem. A gente sabe que os times maiores, às vezes, no começo do ano, começam devagar. A gente tem que ter, vai ter oportunidade de poder vencer no começo. Então, se você dá uma largada boa, você não vai ter gordura pra queimar. Foi isso que aconteceu com a Ponte Preta. A gente deu uma largada lá, depois perdemos alguns jogos, mas tinha gordura pra queimar. Então, acho que a gente tem que entrar dessa forma.